E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Pro Evolution Soccer 2017. Vamos continuar aí o nosso Amigos do Muma e hoje tem clássico, hein pessoal, clássico aí, Amigos do Muma contra Brothers do Muma. Vocês estão vendo aí, Branson e Manager Muma frente a frente no jogo que vai mover montanhas. Vamos então com o nosso time, a gente vai de Josué no gol, Lucas Amorim, Ian Dias, Arthur Santos, Mateus Gianni e Caetere. Esses são os nossos jogadores aí na primeira parte do time. Depois nós temos Leonardo, Alexandro, Branson, Robert Costa Santos e Gabriel Bastos. Este é o nosso time aí que vai encarar um adversário complicado, adversário de peso. Vocês estão vendo aí do outro lado o time deles, o time do Brothers do Muma, veio com uma tática bem interessante para este jogo. Aliás, outra coisa também que eu queria trazer para vocês, que vocês pediram para ver, são os cobradores, né? Como é que estão dispostos aí os jogadores, cada um dos jogadores, como é que eles vão fazer as cobranças das bolas paradas, o capitão, tudo isso vocês queriam saber. Então, está aí a primeira informação passada para vocês. Então, vamos lá, sempre é tempo, começa o primeiro jogo do dia, amigos do Muma contra a Brothers do Muma. E os amigos do Muma começam o ataque, a bola esticada na medida para o Gabriel Bastos, dominou, o Mernet do Muma brigou com ele, levou vantagem na tabelinha, fez o cruzamento, o Robert tentava a finalização ali, o artilheiro, e a bola acabou saindo ali à esquerda do goleiro Leandro Henrique e foi para fora. E agora é a vez do Brothers responder. Ryan, na medida para o Rudevan, é perigoso, tentou volar para trás, ela ficou pipocando ali, Josué. Segura a bola e controla aí o nosso goleirão. Vem outro passe longo, outro lance complicado, o Samuel Junior é perigoso. Ryan Santos devolveu para o Samuel, levantou na medida para o Rudevan. Vai ter a chance, Josué, sai antes da finalização do atacante do Brothers e os amigos do Muma conseguem se safar sem tomar gol. Só que aí vem ele de novo na pressão, com o Rudevan de novo, dominou, bateu de longe. Ali a bola foi para fora, tiro de meta. O Brothers do Muma pressionando aí os amigos do Muma, por enquanto a gente está com um pouquinho de dificuldade de sair jogando. E aí os amigos do Brothers do Muma tentou sair jogando, está jogando errado, bola disputada, Alexandre ficou com ela, recebeu a pancada e o João marcou a falta. Falta marcada, falta perigosíssima, falta ali praticada pelo Rinaldo. Uma vez de novo o Rinaldo foi disputar ali com o Alexandre e a chance é boa. Branson na cobrança, preparou, bateu, ela pegou na barreira, vai ficar ali sobrando o Manager, uma mandou para fora. Uma vez de novo a cobrança, a falta ela pegou na barreira, Branson deu um pouco de azar. Vamos então ver esse canto agora, Arthur Santos na cobrança, levantou no capricho e Andias de cabeça e ela foi para fora. Outra boa chegada aí em jogo, agora fica mais tendencioso aí os amigos do Muma. A bola acabou cabeceando indo para fora, a cabeçada do nosso querido Ian Dias. E aí a gente pula já para o final do primeiro tempo, a bola disputada ali, Branson acreditou, pode tocar no meio. Linda bola para o Robert, finalizou de forma precoce. Robert, a bola acabou indo para fora. E o primeiro tempo termina 0x0, assim como na partida também, quando nós fizemos pelo Brothers do Muma, o jogo está bem movimentado. Vamos para as mudanças, o Newton entra no lugar do Branson, no lugar do Leonardo sai, entra Pedro Marques. E por último, o Alexandre deixa o campo para a entrada de Eduardo Felipe. São as nossas três alterações para esse segundo tempo. Até agora o jogo 0x0 vai caminhando para o mesmo placar que a gente teve lá no Brothers do Muma. E aí vêm eles com o Ricardo Rodrigues de longe tentando. A bola ali, a bola parecia que ia ser muito perigosa. Mas aí teve que se esticar ali e defender. E defendeu, viu? O nosso goleirão Josué mandou para fora e saiu comemorando. E aí vêm eles em escanteio. O Gabriel roubou isso na cobrança. Ele levanta a bola no segundo pau. O Samuel tentou a cabeçada. Ela pega ali no poste, sustentação da trave. E vai para fora, um beijão no replay. A sua bola levantada. E aí o Samuel cabeceou. Ela pegou ali no poste. E lamenta aí o atacante da equipe do Brothers do Muma. O jogo segue 0x0. E lá vem mais Brothers. De novo o Samuel. Vem trazendo, já escapou. Vem levando, faz uma jogadinha. Linda finta, escapou. Está dentro da área. Josué defendeu. Bela defesa aí do nosso goleirão Josué. Trabalhando bastante nessa partida. Fazendo outra boa defesa. E mais uma vez, comemorando bastante. E aí vem mais Brothers. O time deles volta a crescer. Ricardo Rodrigues. Pedro Veloso. Passe na medida para o Gré Morino. É perigoso. Bateu Josué. De novo no rebote. Ela vai para fora. Nossa senhora, pessoal. Os amigos do Muma passam um aperto terrível nesse segundo tempo. Mas o jogo, pelo menos, segue ainda empatado em 0x0. E agora é a nossa vez de tentar retrucar toda essa pressão. O Eduardo Felipe está com ela. Faz levantamento. Eduardo Melo cortou. Pedro Marques ficou com ela. Girou. Escapou. Tocou. Leonilto escapou. Bateu. Gol dos amigos do Muma. É de Leonilto. Ele faz o gol. E tira o sufoco aí das costas dos amigos do Muma. A gente consegue abrir o placar. Uma partida que caminhava para uma vitória do Brothers 1x0. De repente, a jogada dos jogadores de dois craques do time. A bola recuperada ali. Olha só a linda finta. O domínio já driblando ali do Pedro Marques. E aí, a jogada do Leonilto. A gente já está acostumado a ver a habilidade toda do nosso atacante. 1x0 para os amigos do Muma. 1x0 para o Brothers. E, por enquanto, a vitória vai caminhando para o nosso lado. A gente ainda tenta mais um lance no final do jogo. Gabriel Bastos fez o cruzamento rasteiro. E a linda defesa do goleirão Leonardo salvando o Brothers do Muma. E aí, o juizão encerrou a parada. Depois daquela linda finalização. Mas o jogo acabou. E a vitória foi dos amigos do Muma. Apesar da pressão toda do Brothers. 1x0. Vitória importante. Vitória complicada. E não foi fácil de conseguir. Atuação muito boa dos dois lados. Como sempre. Assim como foi também quando a gente mostrou pelo Brothers do Muma. Uma outra grande partida. E ela foi definida do detalhe. Deu Newton. Foi o principal jogador. E aí a gente volta para o menu. A gente percebe aí que o Lucas Amorim melhorou. Ainda mais a sua capacidade geral. Evoluindo agora para 74. Vamos para o segundo jogo do dia. A gente vai ficar aqui do Corinthians. A gente vai de Henrique Costa. Lucas Amorim. Axel Souza. Ian Dias. Mateus Gianni. E Caetere. Esses são nossos jogadores. Nossos primeiros jogadores ali. Depois a gente vai ter Caemelo no meio de campo. A gente vai ter o Caemelo no meio de campo. Eu estava me embolando aqui. A gente vai ter o Vinícius Viana. Vinícius Mendes Viana. Fábio Nunes. Rodolfo Constantino. E Samuel. Estes são os nossos jogadores. Aí para a sequência da partida. Para a continuação deste jogo. A gente vai encarar a equipe do Corinthians. Time extremamente perigoso. Tem aí talvez no Elias. A maior ameaça. Que a gente pode encontrar. Nessa equipe. A gente tem que ficar esperto com o Elias. Então vamos abrir o olho. Para o meio campista. Da equipe corintiana. Começa o segundo jogo. Vamos lá então. Corinthians contra o amigo Zumuma. E aí o Corinthians começa vindo para cima com o Willis. Vai tentando levar. Ninguém vai na marcação. Ele escapou. E bateu. E ela foi para fora. Lance perigoso. O Willis escapando ali. E a bola quase, quase ali. Quase que o Corinthians abriu o placar. Vamos lá então. A nossa resposta agora. O ministro tocou no Fábio Nunes. Faz o cruzamento. Cortou a zaga. Caemelo vai brigar. Sobrou para o Samuel. E ela foi para fora. Tentava ali a finalização. Samuel. E olha só. Ela foi caprichosamente. Acabou indo para fora. E aí veio o Corinthians tentando a resposta. Só que a gente recupera. E aí o Juizão também encerrou a parada. Do primeiro tempo com muita poucas oportunidades. A partida segue zero para o Corinthians. Zero para os amigos do Muma. Esse é o jogo atualmente. Vamos para as mudanças então. Caemelo sai para a entrada do Denner. Também vai sair. Vai entrar o Eduardo Cosme no lugar do Samuel. E por último entrou o Leonilton. Aí na equipe. Esses são os nossos jogadores. Aí para a continuação deste segundo tempo. E a gente começa estando indo para cima. Só que quando a gente está jogando. Vinícius recuperou. Agora a chance é boa. Mas aí o goleirão saiu antes. O goleirão mascarenha. Ficou com ela. Mas foi uma jogada perigosa. Quase que a gente conseguiu abrir o placar. E agora a resposta do Corinthians. Bola levantada. Elias. Ele é perigoso. Dominou. Volou para trás. O Williams bateu de longe. Nossa senhora. Nossa. Que absurdo isso pessoal. O gol do Corinthians. Olha. E foi o gol do Williams. Ele bateu lá de fora da área. De perna esquerda. Ele colocou uma curva. A bola entrou na gaveta. Que coisa absurda isso cara. Um gol 1 a 0 para o Corinthians. Gol muito estranho. A vantagem agora é do Timão. A gente vai tentar buscar o empate ainda. Com Caetere. Faz levantamento. Leão Newton. Leão Newton baixinho. Tentava de cabeça. E a bola foi para fora. Lamenta. Aí. O nosso atacante. Ouvir de novo o cruzamento. Olha só. Leão Newton subiu. Consiguiu ganhar ali. No meio dos grandalhões. Mas infelizmente a bola acabou indo para fora. E a gente pula para o final do jogo. Talvez agora a nossa última oportunidade. Leão Newton no capricho. Para o Eduardo Filipe. O Eduardo caprichou. O cruzamento. O Fábio Nunes teve um empate. Na ponta da chuteira. Acabou desperdiçando a nossa chance. De buscar o empate nesse jogo. Lamenta. Fica lamentando. Veja de novo. A sua dominou bonito. Fez levantamento na medida. O Eduardo. E aí. O Fábio tentava. A bola foi meio que disputada. Ele não conseguiu concluir. O jogo acabou. Derrota. Com um gol bizonho. Um gol absurdo. Nunca que sairia um gol dessa forma. Nesse jogo. Ainda mais um jogador que em tese é volante defensivo. Não é tão bom de finalizar. Ele teve uma chance no primeiro tempo. Jogou para fora com a perna boa. Mas aí o Williams fez um golaço. E o Corinthians acabou se safando. Saindo desse jogo. Com uma vitória. 1x0. Para a equipe de São Paulo. E aí. Uma notícia ruim pessoal. O Lucas Amorim acabou se machucando. No treino. E vai ficar de fora. Aí pelo menos agora. Até o final desse vídeo. Infelizmente. Vamos para o próximo jogo então. A gente vai de Pedro Capelo. Miguel Gonçalves. Axel Souza. Caetere. John Gifone. E Mateus Gianni. Você viu o nosso esquema todo mudado. Já vou explicar por que disso. Fred Andrade no meio. Vinícius Mendes e Ana. Rodolfo Constantino. Cristian Santana e Lucas Silva. Eu mudei tudo. Porque a gente vai encarar a equipe do Curitiba. Que tem dois atacantes muito perigosos. Então eu coloquei os nossos jogadores mais rápidos. Para jogarem pelo meio da zaga. Por isso que o Caetere está jogando agora de zagueiro. Aí nesse jogo. O Axel Souza também faz essa função. E justamente para a gente poder coibir principalmente o branco. O atacante ali. 71. Que vocês estão vendo ali do lado do Curitiba. E o Soto. Esses dois jogadores que jogam pelo lado esquerdo. São muito perigosos. Por isso que eu já procurei. Fazer uma marcação mais intensa em cima deles. Para a gente poder não ser surpreendido. Então começa o terceiro jogo. Curitiba e Amigos Muma. A gente começa o ataque. Levantamento. Esteves dominou. Perdendo a dividida. E o gol. Gol dos Amigos Muma. Logo no iniciozinho da partida. Gol contra. O zagueiro meio que dominou. Mas aí o Leonilton acreditou no lance. Só o Leonilton. O nosso atacante ali. Foi o Rodolfo Constantino. Acreditou no lance. Brigou com ele. E conseguiu aí garantir que a bola não fosse cortada. E o gol contra agora então. 1 a 0 para os Amigos Muma. E aí o Curitiba vai vir para cima. Para tentar buscar empate. Soto Maior. É perigoso. Bateu de longe. Pedro. Firme. Segura a bola. Aí o nosso goleirão. E aí vem mais coxa. Castelo. Com Soto Maior. Tentou no branco. Recebeu o Soto Maior de novo. Esse lado é muito perigoso do Curitiba. Ele driblou. Rolou no meio. Pregou. Tentou fazer a jogada. E aí ela depois termina com a nossa zaga. Vamos então tentar dar a resposta agora. Toque no meio para o Rodolfo Constantino. Ele vem levando. Ele escapou. Foi trombado. Aí é falta do Curitiba. Curitiba parou e marcou falta. Aí em cima do Branson. Lucas Silva para a cobrança. É a chance. Ele preparou. O Bateu e o Gol. Gol dos amigos do Bova. É de Lucas Silva. Ele buscai o segundo gol do nosso time. A gente consegue aumentar ainda mais a vantagem. Um domínio incrível nesse jogo. Uma cobrança magistral do Lucas. É um maço na cobrança de falta. Veja no replay. Ele tem também essa imitação do Cristiano Ronaldo. De posicionamento para finalizar a falta. E aí ele colocou na gaveta. O goleiro não pôde fazer nada. Foi um chute forte. Seco. O Balsori nem teve tempo de reação. E a gente faz o segundo gol. Dois agora para os amigos do Muma. Zero para a equipe do Curitiba. Uma vantagem muito boa. A gente vai conseguindo no jogo. Só que o coxa é perigoso. Souto Maior está com ela. Vai tentar de novo de longe. Aí fica fácil. Pedro Capello encaixa. Segura e fica com ela o nosso goleirão. E aí a gente pula para o finalzinho do primeiro tempo. Fred Andrade tentou o passo. Foi errado. Mas daí o juizão encerrou a parada. Final do primeiro tempo. Uma linda vantagem. Os amigos do Muma construíram aí até agora. Dois a zero para cima do Curitiba. Fora de casa. E a gente vai mexer. Vamos trocar aí o Vinícius de lugar. E ele vai deixar o campo para a entrada do Gabriel Bastos. Fred Andrade também deixará. Aí sairá do time no intervalo para a entrada do Caimelo. O Cristian Santana também descansa um pouco para a entrada de Robert Costa Santos. Essas aí são as nossas três alterações para a continuação desse segundo tempo. Lembrando aí que o nosso time tem que continuar com o pé aí no acelerador. Tem que continuar pressionando a equipe do Curitiba. E aí vem eles. Malafaia vai levantamento. O Mero levou vantagem. Está na cara do gol. E ele fez. E o Curitiba já diminui logo no iniciozinho da segunda etapa. Eu falei que esse time do Coxa é perigoso, pessoal. Estava falando para vocês. Mero faz o gol. Dois a um agora para o Curitiba. Vamos lá entrar nesse escanteio. Jong Fone. O Muno está apostando a bola parada. Levantamento. A bola é boa. Rodolfo! Gol dos amigos do Muma. É de Rodolfo Constantino no escanteio. Ele desviou na frente de todo mundo. Uma jogadinha meio que ensaiada pelo jeito. Pegou todo mundo de surpresa. Só escorou. E aí pegou todo mundo aí de calça curta. E o amigo do Muma aumenta aí para 3 a 1. Agora vantagem. Vantagem muito boa que a gente construiu. Mas está longe do jogo que está decidido. Porque o time desde aí na pressão. John cortou. Castelo está com ela. Fez o passo no meio para o Cavalcante. Ele fez. E o gol do Curitiba. Mais um. Agora é de Cavalcante. A situação fica delicada aí. Fica delicada a situação. Uma vantagem de apenas um gol de novo. 3 a 2. Jogo extremamente nervoso. Agora o drama vai vir para cima da gente. E aí vem o coach tentando vir para cima. A gente recuperou. Miguel Gonçalves perdeu a bola. Briga por ela ainda. Ele insiste. Ela sobrou com o Souto Maior. Tentou levar. John de novo levou vantagem. Ela ficou com o Souto Maior. Ele finalizou. E o Axel Souza salvou. Salva Axel Souza no carrinho. Teve a chance do empate. O Curitiba. A gente evitou agora de tomar o gol. Vamos lá. Nossa resposta. Levantamento. O Robert agitou para o Rodolfo. Dominou. Ele finalizou ali. E aí o goleirão faria. Fica com ela. Mas pelo menos a gente tirou um pouco a bola do nosso campo. E aí vem o coach. A finalzinha do jogo. Vamos segurar. Essa vitória por favor. O passe é bom. Malafrata na cara do gol. Pedro. Sensacional. Miguel Gonçalves. Depois manda para longe. E aí praticamente salva. E cela o resultado. Essa defesa do nosso goleirão. O Curitiba. Encerrou a parada. Final de jogo. Que partida maluca. Mas a gente conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa contra o adversário. Fortíssimo. Eu acho que o Brothers Muma perdeu para o Curitiba. Então já estava esperto um pouco com a forma de jogar contra essa equipe do coach. Já estava esperto com esse branco aí. O Malafaia. Jogadores extremamente perigosos. Aí o Sotomayor também. E a gente conseguiu anular e vencendo por 3x2. O Lucas Silva melhorou ainda mais a sua capacidade geral. E fez um golaço de falta na partida agora que passou. Vamos seguir então. Vamos para o próximo jogo. Vamos para o nosso jogo contra a equipe do Cruzeiro. A gente vai de Felipe Cunha no gol. Miguel Gonçalves. Ian Dias. Aí na zaga. Junto com o Jong Fone. Axel Souza. E também o Caeteiro. Que agora é o capitão. Pedro Marques. No meio de campo. Com o Alexandre. Aí a gente tem também Branson. Samuel. E Lucas Silva. Aí para fechar o nosso time. Para encarar aí a equipe do Cruzeiro. O jogo é no nosso estádio. Vamos tentar. É óbvio. Computar mais 3 pontos. Mas lembrando que o Cruzeiro é um time perigoso. Se eu não me engano. É um time que também está nas cabeças. Aí do campeonato. Do campeonato brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo então. Então começa o jogo aí. Jogo entre amigos do Muma e Cruzeiro. E aí vem eles para o ataque. De Arrascaeta. Tocou no Henrique. De primeira linha do passe para o Robinho. Felipe Cunha saiu e ficou com ela o nosso goleirão. E aí vai saindo jogando curto aqui. E aí vem mais Cruzeiro. Henrique levantou na medida para o Alex. A marcação é intensa. Ele escapou. Bateu. E Andias salvou no rebote. Robinho linda travada no Miguel. De Arrascaeta de calcanhar. Lindo passe. E Andias depois. Felipe Cunha fica com ela. Lance perigoso. Cruzeiro começa vindo para cima. Vamos lá na resposta. Branson faz um passe maravilhoso aqui para o Alexandro. Ele vem levando. Levantou de primeira. Ajeitou. Pedro Marques dominou. Finalizou. Ela pegou ali na zaga. Se bobear ia ser o gol do Pedro Marques. Evitou aí o Cruzeiro. Também se safou. E agora nossa vez de novo. Branson linda bola no ataque. Ele não costuma perder esse gol. Ele não costuma perder. Branson. A finalização. Ele pegou mal de perna esquerda. E a bola acabou indo para fora. Tiro de meta. E aí vem mais Cruzeiro. Alex faz o cruzamento. Felipe Cunha faz uma linda defesa. Depois o carreteiro e completou ali. E aí a gente tenta pressionar no finalzinho do primeiro tempo. Só que a bola fica ali com Henrique Romero. Sai jogando. E aí o Juizão encerrou a parada. Final do primeiro tempo. Placar de 0x0. Mais jogo aí com lances bem interessantes até agora. Partida movimentada. Vamos mexer então. Samuel vai deixar o campo para a entrada do Leonilton. Pedro Marques também sairá para a entrada do Denner. E por último o Branson sai também para a entrada do Robert Costa Santos. Estes aí são os nossos jogadores. São as nossas mudanças. Aí para esse segundo tempo. Para a gente tentar. E ainda dá para a gente buscar a vitória nesse jogo. E nós estamos jogando bem. Só que aí vem o Cruzeiro para cima com o Mike. Faz levantamento. E Andias lá no quinto andar. Pisando. Tentou finalizar de longe. A bola desviou. E foi para fora. Descanteio acho ali. Mas não deu em nada. E aí agora a nossa resposta. Robert tocou no Lucas. Levantou. A zaga cortou. Robert de novo. Fez o passo. Alexandro tentou a cabeçada. Rafael fica com ela ali. Goiando o Cruzeiro. E aí o Miguel Gonçalves agora recuperou a bola. Quase saiu jogando errado. O Denner fez o passo. Esse Alexandro vem levando. A marcação é intensa. Ele faz o passo. A medida da Leonilton dominou. Ele vai fazer um golaço. Gol. Dos amigos do Buba. É de Leonilton. Ele faz o gol. Um lindo gol. Um lindo contra-ataque aí do nosso time. Ele vai para a torcida. E Leonilton é o cara do vídeo de hoje. Um golaço. Mais um lindo gol. Olha só o passe. Que passe maravilhoso também. E aí ele dominou. O goleirão estava no meio do caminho. Ele só chutou por cima do goleirão. Guardando lá dentro da gaveta. Um golaço. Um para os amigos do Buba. Agora zero para a equipe do Cruzeiro. E aí a gente já pula para o finalzinho dos acréscimos. A bola é esticada aqui no lateral. E aí o Juizão encerrou a parada. Final de jogo. Vitória dos amigos do Buba. Mais uma vitória. Um a zero para cima do Cruzeiro. Jogo muito importante. Uma vitória extremamente fundamental. Para a nossa equipe. Para as nossas pretensões no campeonato. Considerando que o Cruzeiro também é um adversário. Que vai brigar talvez por posições na Libertadores. Lembrando que essa é a nossa meta nessa primeira temporada. Pelo menos garantiu uma Libertadores. Para no próximo ano a gente poder jogar. E aí se estão vendo a nossa posição no campeonato. Nós estamos em quarto lugar. Mas apenas três pontos do líder São Paulo. O Brazão está meio mal ali na décima quarta posição. E o jogo é... A gente vê se o Curitiba está vendo ali. Está bem perto. Muita gente. Você vê como a situação não é fácil. E aí o mês terminou. Está aí os resultados do mês. O Leonilton acabou sendo o artilheiro do mês. Com três gols. Foi fundamental. Principalmente nesse vídeo. Aí foi muito importante. Nosso craque. O Leonilton. Nosso camisa 11. Aí dos amigos do Luma. E aí inclusive está aí a seleção do mês de maio. Robert Costa Santos e Leonilton. Fazendo parte aí da seleção do campeonato brasileiro deste mês atual. E é óbvio né. Só vamos falar um pouquinho de Leonilton né. Só falamos dele. E mais um pouco então. Ele melhora ainda a sua capacidade para 77. E eu acho que tem mais uma informação. Exatamente. Lucas Amorim se recuperou. Vai estar disponível de volta para jogar o nosso time no próximo episódio. Bom pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês queriam bastante. Desculpa pela demora. Dá bastante trabalho fazer esse vídeo. Demora muito. São muitos jogos para jogar. Então acaba demorando um pouco mais. Porque também tem o Brothers do Mota. Que a gente tem muito que trazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Mostra que gostou aí. Mostra que valeu a pena. Clica no gostei. Se você é novo. Se inscreve aí no canal. E se você é novo. Antigo. Não importa. Gostou do vídeo. Compartilhe aí. Fala para a galera assistir. Para mais gente poder ficar sabendo. Para poder saber que esse vídeo aí. Vocês gostam bastante. Para eu até inclusive acelerar um pouco mais. Para trazer mais para vocês. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau. Tchau.